E ae meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa E no vídeo de hoje, mais um vídeo no vídeo de TRD E a novidade de hoje é O maior trailer, a maior carga, o maior reboque O maior, como é que o povo chama? Semi reboque, e tem que chamar também o maior implemento É, não sei dizer qual é o nome certo Eu chamo de carga, ou carreta Maior carreta de todos os tempos Olha, no total, seis eixos E nós vamos botar aqui uma carga em cima Que ainda é maior do que a prancha Sei lá o nome disso, que eu já esqueci, entendeu? E onde saiu essa carga? Lá no canal doidinho Vai no link, na descrição, né Que tem ali, vai ter lá Nós vamos pegar um guindarte gigante Para botar em cima Só que galera A carga original só são três eixos mesmo Aí doidinho foi, fez essa maior zona Pode ver que o pneu nem roda É só os três eixos da frente Porém, fica massa assim Gigantona E aí, vocês se garantem Dirigir um bicho desse? Acho que nem no jogo O cabra não acerta fazer as cruzas E eu vou sair na frente daquele bob Ele vai pegar uma da fera Olha lá Vou atrasar a carreira dele Ixi Ixi, pulou o quebra-mala E desde já, véi Eu vou agradecer a você Que já deixou o like E para você Que vai deixar o like agora Depois que eu falei Porque você não estava lembrado Olha o tanto que eu tenho que abrir Para fazer as curvas, olha Olha Vou lá na faixa O negócio É É pior do que bitrem Mil vezes aqui Eita Outro quebra-mala Ixi, é ruim dirigir de frente, não Eu vejo os cabra que jogam no computador Volto, gira a câmera lá para frente Fica conversando E o caminhão bem certinho Na pista O meu fica logo dojo Olha os busão Vai me atrasar aqui Vai nada Não se dá agora Desci Vai pegar na ladeira agora Sai do meio É, rapaz Terceira faixa mesmo Olha Nós subindo no doze Falei Falei, filho Peguei aqui a entrada Quer ver Olha Queba de asa Então é aqui Que nós vamos pegar o guindar A maior mentira do mundo Chegar no lugar desse Só para dar um guindar De cima Devei uma multa Que eu nem lembrava De quando foi Vou me encostar ali Só dar uma ré Para trás É porque tem a ré Para frente E vai certinho Lá Está errada Mas na outra vaga Doideira Está precisando Que era lá na outra Motorista Runda Vem para frente Alinhou aqui Mais ou menos Dá e dá uma ré Para trás De novo Olha aí Aqui a carteira Olha lá Vamos ficar verdinho Lá já entrou Dentro da parede Lá o pedaço Mas não dá nada Não Olha aí Olha aí Galera, vocês querem ver Eu jogando o que? Bota aí nos comentários Eu quero ver vocês jogando Tal jogo nisso Deixa eu ver 5 comentários De um jogo Que eu não jogo Aqui Tirando da TDS Eu posso trazer vídeo E olha aí Olha aí Olha o tamanho Será que pesa? Deixa eu descer Aqui Para baixo Que se eu descer Para cima Está ligado Olha lá Aí é só Vou mesmo Para puxar Um cão desse Olha Quantas libras No pneu Em total Faz cu Eita adrenalina Da Muito massa Veio Olha Descendo Ixi Uma ladeira Uma desce O bicho dá logo 200 Com um peso Desce em cima É arriscado É arriscado Dar um L Molecão Se vem freando Muito Dá uma quebra De asa Com o trator Em cima Olha A parte mais interessante Eu queria ver Era na rua Não é na BR Na rua Eu saia aqui Sem comer Meio Fio Deixa eu ver Se eu abri Abrindo Desse tanto Bota na outra Câmera Que nós Vê o pneu Lá Porque pelo retrovisor É meio que Impossível Enxergar Olha lá Certinho No PC O cara ainda Enxerga Tá ligado No retrovisor Mas sei lá É muito pequeno Ah mas Será Tem uma resolução Não Não tem nada A ver Que a tela do PC É maior Não dá pra enxergar Aqui é ruim Aí vai dizer Pois eu vejo É Mas eu não vejo Olha lá Vamos tentar Fazer essa curva Aqui Ninguém pode vir Para atrapalhar Que nós Vai comer A contramão Olha lá Não vem ninguém Foi o busão Fez a curva E a traseira Olha Vem aqui Aprenda aí Como é que faz Mais uma curva Numa careta Dessa Aqui tá massa Essa medida Aqui A conta Lá Quer ver Ó Tchau Motorista Viu lá O Oxi Espera aí Fidi Olha aí Tô pra embaçar Com o cara Pronto E agora Vai ficar de noite Do nada Esse trânsito Do TRD É uma resenha Derrer aqui Mas é isso galera O vídeo Mas era para Mostrar a carga O link Tá aí Descrição Você vai ter Acesso E ó Se a pessoa Fechar mais um pouquinho Já não dá Afinal eu fui na contramão Até lá Vou fechar Mais um pouco Agora Vou abrir aqui Já vou fechar Antes da hora Tipo Peça Fiorinho Passar Olha lá Já comia tudo Lá E as vans Aqui do lado Não é resenha Então é isso aí galera Gostou do vídeo Inscreve no canal Tamo junto E é nóis Valeu Um beijinho Que já até a próxima E fui